Olá! No vídeo anterior nós dissemos claramente, nos dois vídeos anteriores, que a ligação entre a família do Sadek e a família de Davi, depois da brutalidade que Josué fez cortando os dedos das mãos e dos pés de Adonis Sadek, que era um ungido, que era um filho de Deus, depois tudo se acertou, os jebuseus voltaram a ficar independentes e continuar com o culto de pão e vinho, como mostra em Abraão, o que aconteceu diante do palácio de Melquisedeque, quando Abraão passou, é a repetição da última sede, é a repetição não, é a profecia da última sede de Jesus, que é a mesma coisa, Melquisedeque abençoou o pão e o vinho, em nome de Elio, o Deus Altíssimo, e partilhou com os anaquim, a comitiva do general de Abraão, e com a sua corte. Então, isto foi dois mil anos antes de Cristo. Melquisedeque chegou na Palestina trezentos anos antes de Abraão. Antes morava na Babilônia, num santuário monoteísta. Então, ele sempre precede Abraão, quer dizer, ele também é profeta, rei e sacerdote, e como profeta ele tem acesso ao futuro. E ele sempre se antecipa, sempre se antecipa. Mas, isso só vai ser sabido por Davi, porque também é rei, sacerdote e profeta, e não houve, portanto, a batalha de Davi para tomar o Monte Sião. Já isso já ficou claramente explicado. Eu ainda vou insistir um pouquinho, mas talvez não neste vídeo, no próximo. A diferença entre Adonias, filho de Davi, e Adonias, filho de Sedeque. Mas somente para aclarar mais, porque eu acho que já está, vocês confiam no que eu estou dizendo, né? O Adonias, filho de Sedeque, é exatamente escrito como Adonai, palavra que se aplica a Javé ou ao Messias. Enquanto que Adonias, filho de Rajit, que é filho de Davi, se escreve com um re a mais, uma letra a mais. Então, não são o mesmo. E o Adonias que está sendo ungido, segundo o Salmo 2 e o Salmo 102, compostos por Davi, né? Então, aqui estamos no Salmo 2. Aqui só aparece a palavra Adonai, aplicada a Javé, não aparece Adonias, mas toda a entronização é de um minúsculo rei palestino. Esse minúsculo rei palestino não podia, só podia, tinha o nome de Adonias, e não, ele diz, no Salmo 110, ficará claro que o nome dele era Adonias. Então, foi o comentarista do livro dos Salmos que me deu a dica, né? Porque aqui não diz que é Adonias, apenas que é um minúsculo rei palestino e ele não entende, o comentarista diz, não entende por que Davi teria composto esse Salmo para a entronização desse minúsculo monarca palestino. No Salmo 110 nós vamos ver e ao longo da vida de Davi. Esse minúsculo rei palestino vai ser um Messias junto com Davi. A dinastia messiânica vai ser efetuada pela casa de Tzadek e pela casa de Davi. Então, eles se unem. Essa união, eu gostaria muito de ter, já disse a vocês, mas não temos. Mas, de qualquer maneira, houve um entrelaçamento, né? O Melquisedeque, Malek e Sadek, ainda, depois que ungiu Adonias e Sadek, seu filho, seu herdeiro, sumo sacerdote, assim que ele morresse, Davi ungiu Salomão e não Adonias. Depois, Salomão mata Adonias, isso vamos mostrar para vocês, porque ele não quer rival e fica sozinho no trono. Então, vai aparecer, claro, o nome do Adonias que é assassinado por Salomão, né? Que tem um re a mais, uma letra a mais, a letra Rê, essa letra aqui, ó, Rê, tem a mais, e a palavra Adonias, quando é aplicada ao rei de Jerusalém, ao sumo sacerdote dos, da ordem de Melquisedeque, é Aleph, Dalet, Adonias, a D, a, Nune, é, não, desculpa, é, N, cadê o N? Tá do lado de cá, Nune, eles fizeram muito comprido, e foi, aqui ficou parecendo um CAF, Mas está aqui escrito Nune, A, D, Ne, I, Iob. O que está aqui? São quatro letras apenas. A, D, não, que é Zain. Onde é que está o da letra? Está aqui. A, D, Nune, que está aqui. Nune e Iob, que está novamente aqui. Então, a palavra do Adonias, Sadek, é Adonai, do mesmo jeito que se escreve o título de Javé, do mesmo jeito que se escreve o título do Messias. Então, fica claro ver que esses dois salmos foram compostos por Davi para a entronização de Adonis Sadek. E o Adonis, filho de Ajit, que era filho de Davi, nunca foi entronizado. Pelo contrário, Salomão foi entronizado e assassinou ele, para não ter problema. Então, se consolidar no trono. Então, agora o que fica é uma lacuna, que a Bíblia não mostra. Como é que foi que se solidificou essa amizade, esse pacto, que Malek Sadek ainda reinando, esperando a morte para poder o seu filho Adonis Sadek sentar no trono como sumo sacerdote da ordem. Davi oferece a Davi uma parte, um grande território em cima do Monte Sião, que Davi aceita, porque quando Davi reinava em Hebron, sobre duas tribos, Benjamin e Judá, que foram fiéis a ele sempre. E as outras dez tribos foram infiéis e ficaram capengando para lá e para cá. Mas, chega uma hora em que as dez tribos pedem a Davi reine sobre nós também. E Davi reúne as dez tribos. Então, sete anos e meio, Davi reinou sobre Judá e Benjamin, duas tribos apenas. E quarenta anos sobre todo Israel, sobre as doze tribos. Isso está claro na Bíblia de vocês, não é difícil de encontrar. Talvez eu mostre, porque esse vídeo de hoje eu quero que ele seja apenas esclarecedor. Não quero que ele se alongue muito. Então, Irã, rei de tiro, oferece a Davi os arquitetos, os pedreiros, tudo que era necessário para a construção do templo e do palácio no Monte Sião. Davi é compelido a aceitar isso, porque se ele ficar em Hebron, que pertence a Judá, as dez tribos vão ter ciúme. Se ele se mudar para uma cidade qualquer das dez tribos, Judá vai ficar com ciúme. Então, Salém, que é a cidade que fica sob o Monte Sião, além de ser o Monte de Deus, que tanto ele sabia como o Alex Sadek sabia, ele aceita e vai construir o palácio dele. Vai aceitar o convite de Irã de tiro e vai construir o palácio dele, mas não tem permissão de construir o templo. Quem vai construir o templo é Salomão, que era uma das oitavas, a oitava maravilha da Antiguidade. Tudo isso está contado na Bíblia, só que essa aliança, essa fraternidade profunda entre Davi e a corte dele, e a dinastia do Sadek, da Ordem de Melquisedeque, é tão grande, e os Sadek aceitavam novos pelo batismo. Então, era muito simples pretencer a Ordem de Melquisedeque, era só ser batizado. Foi assim com Jesus. João batizou Jesus e pronto, Jesus se tornou sacerdote da Ordem de Melquisedeque. Davi se batizou, os filhos se batizaram, porque na Bíblia diz que os filhos de Davi eram sacerdotes, alguns parentes e alguns oficiais e muitos levitas. Porque eu já disse aqui antes, quando houve o problema que Judas Macabeu e Jonatas Macabeu tomaram o trono e o altar, o sumo sacerdócio e a realeza, os sacerdotes que eram da Ordem de Melquisedeque fugiram para o deserto, com o nome de Essênios, e foi um caos porque o templo não tinha gente suficiente para cuidar. A grande maioria saiu da cidade de Jerusalém. João Batista, que era filho de Zacarias, portanto Levita, e que era Rabi e Sadeque, portanto mestre da Ordem de Melquisedeque, por isso batizou Jesus e ordenou Jesus, sacerdote da Ordem de Melquisedeque, então jamais pôs os pés no templo. Então, o Salmo 110 é muito importante, porque ele deixa claro que a Ordem de Melquisedeque tinha um papel fundamental, porque iria tornar o Messias sacerdote, e aqui nós temos Oráculo de Javé a Adonai, ou Adonias, aí o nome pode ser lido Adonai ou Adonias. Mas como o Salmo deve ser entendido primariamente como um fato do momento histórico daquela hora, então aqui tem que ser Adonias, seja o filho de Davi, seja o filho de Sadeque. Mas o filho de Davi era impossível, porque Davi já tinha feito todas as trapaças possíveis para botar Salomão no trono, e depois Salomão mata Adonias, filho de Rajit. Então, esse Adonias, ou Adonai, que vai ser lido aqui, é Adonis Sadeque. Portanto, Oráculo de Javé a Adonis Sadeque. Senta-te à minha direita e farei teus inimigos esse cabelo dos teus pés. Desde Sião, o Senhor estenderá o poder do teu cetro. Submete na batalha teus inimigos. És príncipe desde o dia em que nasceste, como herdeiro do Sadeque. É o próprio te gerei como orvalho antes da aurora. O Senhor jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és. Não está falando do Messias que será. Está falando dele, Adonis Sadeque. Tu és sacerdote. Ele está sendo ungido, sumo sacerdote, para sempre. Para sempre, porque a dinastia não cessará. E com Jesus Cristo, depois da ressurreição, será para sempre. Então, o salmo aqui fica tudo muito claro. Na Bíblia hebraica, na Tanáquia, nós vamos encontrar os dois salmos. E vamos mostrar para vocês, com tempo, sem pressa. Hoje eu estou querendo que esse vídeo seja mais curto. E, quer dizer, Davi fez uma trapaça para poder colocar Salomão no lugar de Adonis. Porque os dois filhos mais velhos de Davi, que eram os herdeiros do tronco, morreram. E o mais velho ficou sendo Adonis. Já disse isso. Mas ele prometeu a Bessabá que seria Salomão. Então, ele fez uma trapaça e ungiu Salomão. Está na Bíblia. Como rei de Jael e seu sucessor. Depois, quando Salomão toma o poder. Então, faz uma série de modificações. Entre essas modificações é destituir a Biatar, que era o sumo sacerdote legítimo. E matar Adonis, filho de Rajit. Para não ter ninguém que fosse pretendente ao trono. Então, eu vou deixar que vocês vejam a pesquisa que eu fiz. Nas palavras do padre Frederico Dattler. Tem dois lugares, tá? Ele dá para vocês o rolo que Davi fez. Para poder botar Adonis Sadek como sumo sacerdote do templo de Jerusalém. O rolo que ele fez foi muito maior do que para entronizar Salomão. Isso confunde muito a Bíblia, os biblicistas. E o próprio comentarista do Salomão ali, ele se confunde. Ele não sabe por quê. O que é que está acontecendo. Porque aquele rei ali está sendo entronizado. Quem é aquele rei? Por quê? Vamos deixar com a palavra, então, o padre Frederico Dattler. No meio dessa confusão, ele diz... Espera aí, está muito quente. O verbete é sumo sacerdócio no Antigo Testamento. E ele diz aqui... A Bíblia não conhece todos os portadores desta dignidade. As genealogias dos descendentes de Arão são incompletas e artificiais. Quer dizer, não são confiáveis. Como está em Crônicas, Esdras e Neemias. A Arão tinha quatro filhos. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Como número... Em números 26 e 60. Tendo falecido os primeiros dois, como está no livro dos Levíticos, a primogenitura passou para Eleazar, o qual lhe sucedeu no cargo. Como está em números 20 e 23. E Deuteronômio 10 e 6. O sucessor deste foi Phineas. Ou Pinhas. Como está em números e em Josué. Mais tarde, aparece... Olha que coisa esquisita. Não pode aparecer. Tem que dar a linhagem. Tem que ser ou de Eleazar ou de Itamar. Aparece. A linha de Itamar. Na pessoa de Eli. Segundo Samuel. Eli foi seguido por seu neto Aqtob. Seu sucessor Aquias ou Aquimelec, sacerdote de novo, foi assassinado por Saúl. O filho dele, Abiatar, fugiu para Davi e terminou sendo mandado embora, demitido do cargo por Salomão. Enquanto isso, ali já aparece um. Surge. Um sumo sacerdote em Gabaon, da linhagem de Eleazar. Ali ele desaparece da linha de Itamar, na pessoa de Eli. Aparece. Então Eli não deveria ter direito à sucessão. Mas aparece. Aqui aparece outro da linha de Eleazar. Da linhagem de Eleazar de nome Sadok. É exatamente Adonis Sadek. Primeira Samuel, Segunda Samuel. Dez tarde, durante o governo de Davi, havia dois sumos sacerdotes. Abiatar em Jerusalém, guardando a arca, e Sadek em Gabaon. Primeira Crônicas. Ou ambos na cidade de Davi, mais tarde. Abiatar foi deposto por Salomão, como o livro de reis diz. Sadok tornou-se então o ponto de partida de uma longa série de sacerdotes, Sadokitas, o filho de Sadok, que vão ser confirmados pelo profeta Ezequiel no novo templo a ser construído. Então não tem lugar para mais nenhum. Então aqui aparece, surge. Por quê? Porque não há uma linha direta. Os copistas tiveram um trabalho desgraçado para copiar, botar por escrito, esse rolo que Davi fez. Só Deus sabe como os cronistas sofreram para poder fazer isso. Mas Davi fez. E não fez escondido não. Porque Abiatar estava presente, Joab estava presente, quer dizer, a corte de Davi estava toda presente. E ele fez. Fez as mudanças e ficou assim. Quer dizer, toda a nobreza sabia que Sadok não era da tribo de Eleazar, não era levita, era da tribo de Sadek. A Bíblia vai dizer isso e eu vou mostrar. Então ele diz, na carta aos hebreus, comentando. A linhagem sacerdotal de Arão expirou com Finéas. Em seu lugar surgiu, de novo, a casa de Eli. 1 Samuel 2,30. Da progene de Eli, constam seus dois filhos, Afni e Finéas, e mais Icabod, filho de Finéas. A arca sequestrada pelos filisteus, parou finalmente em Cariatirim, sob a guarda de um tal Eleazar, filho de Aminadab. Outro Eleazar, consagrado para essa finalidade. O sucessor em contexto de Eli não foi seu neto Icabod, mas sim Samuel, filho de Alcanã. Exatamente o Samuel, profeta que ungiu Davi, da tribo de Afraim. 1 Samuel 3,19. Vêmo-lo, pois, ano após ano, circular pelos centros principais de Canaã, a fim de ministrar justiça e, evidentemente, oferecer sacrifícios. As fontes bíblicas falam dos lugares sagrados onde ele estava. Masfa, Omispa, Betel, Gilgal, Ramá e Belém. Então, Samuel peregrinava, fazendo a sua função de sumo sacerdote e de juiz. Depois da eleição de Saúl como rei, Samuel abdicou do venso e viu, conservando, porém, as funções sacerdotais que defendia com ciúmes incríveis. A ponto de amaldiçoar Saúl, porque se atreveu a oferecer um sacrifício em Gilgal. 1 Samuel 13,7. E nós vamos ver Davi o tempo todo oferecendo sacrifícios. Isso quer dizer, Samuel sabia que ele era sacerdote da ordem de Melquisedeque, portanto, não era levita. Como Saúl não era sacerdote, nem levita, porque ele era da tribo de Efraim, né? E também não era, ou Benjamin, também não era sacerdote da ordem de Melquisedeque, Samuel o amaldiçoou, porque ele ofereceu um holocausto. Enquanto que Davi, ele transporta a arca fazendo holocaustos, aparece o tempo todo na Bíblia fazendo holocaustos. Bom, a certa altura, durante o reinado de Saúl, aparece um sacerdote de nome Aquias, que tem o urim e o tumim, que é o peitoral sagrado, que teria sido filho de Actobe, do irmão de Cabode, filho de Finéas. Em 1 Samuel, Aquimeleque, sacerdote de Nobre, é chamado filho de Actobe. Há quem identifique Aquias com Aquimeleque. Não resta dúvida de que é uma intercalação espúria com a intenção de ligar o sacerdote de Nobre, e consequentemente Abiatar, com Eli, para deste modo justificar a rejeição por Salomão de Abiatar. Então Abiatar tinha que sair, embora fosse legítimo. Mas aí jogam ele como fato de, quando Absalão fez a revolução para adicionar Davi, ele ficou do lado de Absalão, pela primeira vez abandonou Davi. Isso é invocado aqui como sendo a desculpa para jogar ele fora do sumo sacerdócio e botar quem? Adonisadeque. E também, é também sumamente suspeito designar Actobe como irmão de Cabode, não como filho de Finéas. Suspeito quer dizer, está errado. Então, a lista que nós temos hoje é espúria. Espúria quer dizer falsa. E é suspeito designar Actobe como irmão de Cabode, não filho de Finéas. Tudo isso para regredir diretamente até Eli, sacerdote de Nobre. Depois da morte de Samuel, temos uma notícia a respeito da casa sacerdotal de Nobre. Na presença de Javé, ou seja, da Arca, chefiado por Aquimeleque, idêntico provavelmente ao Aquias e filho de Actobe, o Éfode e o peitoral que continha as pedrinhas, chamadas Uri e Tumim, ao que tudo indica, se referindo ao santuário de Nobre, foi guardado o Antiquíssimo Altar de Bronze e transferido mais tarde para Gabão. Então, veja, Davi aproveitou que o culto foi suspenso, depois que Josué entrou matando todo mundo na Palestina, em Canaã e por aí afora, ele aproveitou que o culto foi suspenso, e aí, depois que ele entronizou Adonis Sadeque, então, a Arca estava em Jerusalém, e o Altar de Bronze, onde se fazia o sacrifício, estava em Gabão. Para ele, ótimo. Então, depois que ele entronizou Adonis Sadeque, o que é que ele fez? Pegou ele e mandou ir para Gabão, primeiro livro de Crônicas, 21-29, é só pegar a sua Bíblia, e pegou a Kitobi, não, a Biatar, que era o sacerdote legítimo, e deixou em Jerusalém guardando a Arca. Então, agora tem lugar para dois sumos sacerdotes. A Biatar, que era amigo de Davi, fica em Jerusalém guardando a Arca, com o título de sumo sacerdote, e Adonis Sadeque vai para Gabaon, para fazer sacrifício no Altar de Bronze, muito distante de uma cidade da outra, e está plenamente justificado dois sumos sacerdotes. Um faz uma coisa em Jerusalém, outro faz outra coisa em Gabaon, todas as duas coisas necessárias, porque tinha que se oferecer sacrifício de holocausto a Javé, e tinha que se oficiar o incenso, acender o incenso diante da Arca. Pronto. Aí Davi encaixou. Veja aqui, maravilhosa inteligência. Tudo o que ele tinha planejado com o Alec Sadeque lá no Monte Sião, aí ele encaixa. Havia uma lacuna, porque não se celebrava o culto desde Josué, e estava o Altar de Bronze em Gabaon, e a Arca da Aliança em Jerusalém. Ele aproveita, desce com Adonis Sadeque, o Adonias do Salmo 110, e deixa Abiatar em Jerusalém guardando a Arca. Pronto. Adonias, Adonis Sadeque já foi colocado no sumo sacerdócio. Agora, ele vai ter que justificar por quê, como é que Adonias, Adonis Sadeque, se torna sumo sacerdote. E depois, Abiatar vai ter que ser deposto, porque não podem ficar dois sumos sacerdotes. Então, na revolução de Absalão, que queria destronar o pai Davi, Abiatar comete a tolice de ficar do lado do direito, ou seja, o rei legítimo era Adonias, e Davi coroou Salomão. Então, Abiatar, que era muito honesto, fica do lado de Absalão, que depois de Adonias, era o descendente direto, herdeiro do trono. Aí, Salomão aproveita isso, para mandar Abiatar para Anatote, e destituir ele de sumo sacerdócio. Pronto. Dá uma caneirada, uma carteirada, e Abiatar some. Mas acontece que mantém, a quantia dele anual, dois mil ciclos de prata todo ano, e ele está transitando por ali o tempo todo. Então, ele fica amiguinho. Mas sabendo de tudo, sabendo que o sumo sacerdote, que ficou no lugar dele, com o nome de Sadoc, na verdade, é Adonis Sadeque, da tribo de Melquisedeque, dos Jebuseus, e não descendente de Eleazar. Não tem nada a ver com a tribo de Eleazar. Não é Levita. Muito bem. Então, quando Saúl matou o sacerdote de Nobre, Abiatar escapou, foi ficar com Davi, que fugia de Saúl, companheiro dedicado durante todo o tempo, foi Abiatar quem presidiu a trasladação da arca para Jerusalém, em companhia de Sadoc, os dois. A arca foi transportada para Jerusalém, do lugar lá onde estava, pelos dois. Acabou sendo deposto por Salomão, por ter participado da conspiração de Adonias, e de Adonias, não foi de Absalão, desculpa, tá? Não foi Absalão. Adonias quis se fazer rei, porque ele era o rei legítimo, desculpa, não foi Absalão. Adonias era o rei legítimo, e Davi estava entronizando Salomão. Então, enquanto Adonias estava reunindo o pessoal dele, para se colocar no trono, e pedir ao pai que o entronizasse, Abiatar, que era honesto, seguindo o direito dos patriarcas, ficou do lado de Adonias. Por causa disso, foi considerado traidor, e Salomão disse, merece a morte, mas eu vou apenas te demitir. E manda ele embora. O sacerdócio da linhagem de Sadoc, criado simultaneamente com o Templo de Jerusalém, devido à importância da cidade, foi destinado a sobreviver, e absorver todos os outros tipos de sacerdotes. O santuário de Nobre foi substituído pelo de Gabaon, onde se guardavam os restos da tenda, que virou farrapos, juntamente com o altar de bronze, primeira crônica, segunda crônica, já durante o governo de Davi, figuravam lá como sacerdote, o célebre Sadoc, Adonis Sadek. Segundo Samuel, primeiro de crônica. Este, em tempo oportuno, tomara partida em favor de Salomão, contra Adonias. Ou seja, Abiatar ficou do lado de Adonias, e Sadoc ficou do lado de Salomão e de Davi. Por isso, Abiatar vai ser deposto, e Sadoc vai ficar no lugar. Mas, como é que aparece Sadoc? Porque assim, de repente, então, é Sadoc e seus descendentes que vão exercer as funções sacerdotais até a época dos Macabeus, 175 a.C., quando o último da famosa linhagem, Eonias III e Eonias IV, um é morto em Dáfine, e outro morre de morte natural em Elefantina. Então, entre os esterros de Eonias e o sacerdócio usurpado por Jônatas, em 175, o cargo de sumo sacerdote foi ocupado por pessoas indignas. Além disso, durante o exílio de Eonias, ressuscitou-lhe Jasão, irmão deste, responsável pelas medidas helenizantes. Então, nós vemos aqui que o problema todo agora é, quanto ao próprio Sadoc, sobreviveu nas esperanças do sectário de Kumran, já no ano 350 a.C., os quais aguardavam firmemente um sacerdote legítimo descendente de Sadoc. Então, foi Sadoc quem foi considerado sacerdote legítimo ou pelos sacerdotes levitas, que eram da ordem de Melquisedeque. e pelos oficiais do rei, que eram da ordem de Melquisedeque. Eles queriam Sadoc, embora ele não fosse levita. Então, o sacerdócio levita foi anulado, aniquilado por Davi. E Jesus vai se colocar nessa linha. Ele cria um novo sacerdócio da ordem de Melquisedeque, um novo altar, o corpo dele, na cruz, um novo sacrifício, também o corpo dele, crucificado, morto, na cruz. Então, e muda a lei. A lei de Moisés passa a ser pedagógica, quer dizer, comecem por ela, mas, o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para tornar o problema ainda mais complexo, convém notar que a preocupação dos habitantes de Kumran visava a legitimidade tão somente do sumo sacerdote Sadoque, não importando do simples sacerdote São Levita. Podiam ficar o Levita e sumo sacerdote da Tudal de Melquisedeque. Se aquele era da linhagem genealógica de Sadoque, conforme consta historicamente, de onde vieram, então, os outros ministros do templo? Dependemos de conjecturas. Então, não se pode confiar nas genealogias. É bem possível que sejam sucessores de diversos grupos que estudamos até agora, incluindo-se o sacerdote dos numerosos santuários de Javé situados nos altos dos montes em franco funcionamento durante todo o período dos reis de Judá e de Israel. A centralização do culto em Jerusalém nunca produziu resultados satisfatórios. Uma última observação. No tocante à escolha de Sadoque, na opinião dos exegetas modernos, Davi teria convocado Sadoque para dar continuidade ao sacerdote de Melquisedeque, rei sacerdote de Jerusalém, cidade que ele tinha recentemente ocupado pacificamente. Nesta suposição, Sadoque foi descendente direto de Melquisedeque. Contudo, de acordo com o Salmo 110, era o próprio Davi, não tem nada a ver, quem exercia o sacerdócio correspondência a essa dignidade. Então, Sadoque é sabido, portanto, hoje, que era sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Aqui é dito explicitamente uma última observação no tocante à escolha de Sadoque. Na opinião dos exegetas, dos cobras, dos eruditos, Davi teria convocado Sadoque para dar continuidade ao sumo sacerdócio da ordem de Melquisedeque, rei e sacerdote de Jerusalém, cidade que ele tinha ocupado recentemente. Nesta suposição, Sadoque teria sido descendente direto de Melquisedeque. Bom, aqui é o comentário do padre Frederico D'Apler. Agora vamos ver a Bíblia. Na Bíblia pastoral, aqui no governo de Salomão, nós temos aqui um rodapé. Essa Bíblia é boa por causa das notinhas de rodapé. Então, aqui tem uma notinha de rodapé que as minhas outras Bíblias não têm. E nessa notinha de rodapé, lá eu vou procurando. Já está marcado, viu? Consultando a Deus, muito antes de tomar sua decisão, o rei mostra que o poder político deve estar a serviço do projeto de Javé. Por isso, era feito tudo isso por ordem de Javé. Portanto, os nobres e os militares não obstaram, porque além de uma grande veneração por Davi, que eles tinham, eles confiavam que Davi jamais faria algo contra o projeto de Javé. Então, mas aqui nós temos uma nota de rodapé onde se repete, está na Bíblia, na Bíblia pastoral, a notinha de rodapé repete, portanto, hoje é plenamente sabido que Sadoc não pertencia à linhagem de Levi, não era descendente de Eleazar nem de Itamar, na verdade, era sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e assim ele fundia o sumo sacerdócio dos Levitas, colocado no peito e na raça, com o sumo sacerdócio da ordem de Melquisedeque, de quem ele era de fato o sucessor. Então, isso se faz por acordo com todos os chefes militares, com todos os líderes das tribos, das doze tribos, Davi não faz escondido, por isso nós descobrimos, mas manda fazer isso por escrito e essa escrita é que faz com que hoje nós possamos dizer o que o padre Frederico da Atletícia ali. Aqui é Banaías, filho de Joiada, foi, matou Joabe e depois o enterrou na própria casa. Em lugar de Joabe o rei colocou Banaías, quer dizer, no lugar do general Joabe, que ficou do lado de Adonias, colocou Banaías como chefe do exército e em lugar de Abiatar colocou o sacerdote Sadoc. Aí no rodapé aqui está escrito assim Salomão dá os últimos passos segundo primeiro livro de reis capítulo 2 Salomão dá os últimos passos para segurar definitivamente o poder enquanto Adonias estivesse vivo e Joabe estivesse vivo havia risco para ele enquanto Abiatar estivesse vivo havia risco para ele então ele manda matar Joabe que era general do exército ele manda matar Adonias o irmão que era o herdeiro legítimo do trono e ele demite Abiatar Salomão dá os últimos passos para segurar definitivamente o poder destitui do sacerdócio o levita Abiatar deixando em seu lugar Sadoc que era chefe de Jerusalém antiga cidade dos Jebuseus desse modo a ideologia davídica que vai dar os dois messias está sendo executada pela criação de uma sociedade que tem dois sumos sacerdotes um da tribo de Davi e outro da tribo de Sadoc um sacerdote e um rei está aqui portanto no pé da página em amarelo como estava marcado e vinha procurando de um por um então tanto através do comentário do livro da carta aos hebreus do padre Federico Dátler quanto na bíblia pastoral nós sabemos o que Davi fez e fez com a ordem de Javé com a ordem do profeta Natan com a quiescência de todos os seus pares os chefes os anciãos das doze tribos a casa de provavelmente Adonisadek estava lá Sadoc estava lá Abiatari estava lá todo mundo concordou ninguém discordou por dois motivos primeiro porque veneravam Davi e achavam que ele jamais faria algo contra o projeto de Javé havia um projeto a ser cumprido e Davi vinha cumprindo então eles não queriam que esse projeto fosse interrompido então aceitaram e segundo porque o profeta Natan disse que essa era a vontade de Javé consolidar o trono de Davi para sempre ou seja um determinado descendente de Davi deveria não morrer reinaria para sempre Jesus de Nazaré então você vê o golpe foi dado nós vamos detalhar como é que foi dado porque aqui na Bíblia está dito de dois modos primeiro modo havia o culto a Javé foi suspenso vou repetir para encerrar esse vídeo o culto a Javé foi suspenso quando Josué começou a batalha para conquistar Canaã deixaram a arca em um lugar que não era inicialmente Jerusalém e deixaram o altar de bronze em Gabaon eu acho que a arca ficava em Hebron mas eu acho então o que é que Davi fez depois que consagrou Adonisadec sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque como sucessor do pai Melquisedeque ora tinha dois sumo sacerdotes Abiatar que era o companheiro dele de aventuras legítimo levita e Adonisadec que era sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque mas que devia substituir Abiatar porque o sacerdócio levítico seria incompatível com a nova ordem mundial quando o Messias chegasse porque o Messias seria descendente de Davi foi revelado a ele isso tua descendência reinará para sempre então Davi diz eu sou da tribo de Judá não posso ser sacerdote sumo sacerdote segundo a linhagem de Arão como Moisés determinou só tem o jeito de eu ser sacerdote pela linhagem de Melquisedeque aí se fez batizar e ungir sacerdote e os filhos dele também a Bíblia diz claramente que os filhos de Davi eram sacerdotes em vários lugares eu não sei se eu vou achar com facilidade se eu não achar fica para depois mas em vários lugares da Bíblia se diz claramente que os filhos de Davi os oficiais de Davi os levitas tudo era todos eles eram sumo sacerdotes eram sacerdotes mas como podiam ser sacerdotes pela ordem de Melquisedeque finalmente não tem dúvida não há nenhuma dúvida só podiam ser sacerdote pela ordem de Melquisedeque então nós vamos encontrar a ordem de Melquisedeque prospera e toma praticamente todo o espaço do sacerdócio todo o espaço primeiro ato do novo rei a assembleia em peso decidiu que era isso mesmo que se devia fazer viu o objetivo é transformar a arca no lugar no centro de culto em Jerusalém e trazer o altar então não são necessários mais dois sumos sacerdotes um vai dançar e a assembleia do povo decidiu que era isso mesmo que se devia fazer pois todo o povo achou que a proposta era justa então Davi convocou a população de todo Israel desde Senhor do Egito até a entrada de Emar para buscar em Cariatirim a arca de Deus estava em Cariatirim eu não me lembrava disso então é e assim agora ele traz para Jerusalém a arca e o altar logo dois sumos sacerdotes vêm em procissão trazendo a arca e numa carroça vem sendo trazido o altar de bronze que era pesado que era uma beleza você imagina um altar de bronze não devia ser fácil né então aqui diz por exemplo quando levavam a arca carregavam a arca de Deus Davi os levitas que carregavam a arca os cantores Conenia chefe dos carregadores vestiam linho sacerdotes Davi vestia o éfode de linho éfode quer dizer a veste do sumo sacerdote então os que carregavam a arca vestiam linho a veste sacerdotal e Davi vestia além de linho uma veste por sobre essa veste de linho e uma coisa na cabeça parecida com a do papa que só quem vestia era o sumo sacerdote então aqui ele já dança pelo centro da cidade levando a arca e quem era que estava carregando a arca quem estava carregando a arca eram duas pessoas conhecidas junto à arca da aliança de Davi Asaf e seus irmãos ficaram para garantir o serviço contínuo e o sacerdote Sadoc e seus parentes ficaram junto à morada de Javé no lugar alto que havia em Gabaon no altar a fim de oferecerem holocaustos em Orde de Javé quer dizer Abiatar já dançou então Asaf que também compunha com o rei Davi Salmos existem Salmos de Davi e existem Salmos de Asaf e aqui diz organização do governo de Davi é o que eu queria um governo conforme a justiça e o direito vamos acabar Davi reinou sobre todo Israel exercendo o direito e a justiça para com todo seu povo Joab filho de Sárvia era o chefe do exército Salomão mandou matar Joab e botou Banaías porque ele ficou do lado de Adonias Josafar filho de Ailhud era o porteiro Sadoc filho de Aqitob e Aqimelec filho de Abiatá eram os sacerdotes Sus eram os secretários Banaías filho de Joiada comandava os mercenários seleteus e fereteus os filhos de Davi eram sacerdotes como é que os filhos de Davi podiam ser sacerdotes então isso é repetido em vários lugares é repetido então pronto Sadoc ganha com o Davi uma unidade no exercício sacerdote classe dos descendentes de Arão filhos de Arão Nadab e Abiú Eleazar e Itamar Nadab e Abiú porém morreram antes de seu pai e não deixaram filhos Eleazar e Itamar se tornaram sacerdotes Davi juntamente com Sadoc filho de Eleazar gente está aqui escrito e com Aqimelec filho de Itamar dividiu todos em classes em 24 classes e nessa divisão colocaram como sumo sacerdote Sadoc então um legítimo Aqimelec que era filho de Itamar descendente de Arão e outro ilegítimo que era Sadoc que aqui é colocado filho de Eleazar nos registros quando na verdade era filho de Melquisedeque mas aqui nós já vimos que nós tanto o comentarista padre Frederico Dattler quanto a bíblia de pastoral deixam claramente que hoje é fácil descobrir e as linhagens dos sacerdotes não é confiável o que foi escrito coitado dos escribas tiveram que colocar tudo isso por escrito sendo tudo uma grande mentira uma grande farsa mas não foi um golpe de estado minha gente que vejam bem Davi convocou todos os dois chefes das doze tribos convocou os chefes do exército convocou todos os sacerdotes para dividir em vinte e quatro classes o sacerdócio que prestaria culto no templo de Jerusalém todo mundo estava ali ele expôs claramente todo o povo que estava ali junto com Natan achou justo diante de Javé o que Davi tinha proposto então foi democrático quer dizer democraticamente não porque ali seria um pequeno parlamento mas era a nobreza era a elite era quem mandava concordaram o povo nunca soube simplesmente soube que a Biatá foi deposto e Sadoc ficou no lugar dele mas Sadoc era santo a linhagem de Sadoc nunca pisou na bola e a linhagem de Itamar e de Eleazar muitas vezes falharam então foi uma linhagem de sacerdotes santos que veio até o ano 175 quando Judas Macabeu usurpou o sacerdócio e os os levitas e todos os sacerdotes da ordem de Melquisedeque foram para o deserto inclusive Zacarias que já estava lá ficou lá com João Batista e João Batista nunca pôs os pés em Jerusalém por causa disso ele achava que a cidade tinha sido amaldiçoada porque Jônatas e Judas Macabeu tinham se apossado do trono e do sumo sacerdócio então ele não queria participar ele era justo e severo então esses 175 anos que é até Jesus Cristo chegar nós vamos dar um trato especial a eles no próximo vídeo eu prometo a vocês que eu vou mostrar alguns detalhes a mais da vida de Davi e de Salomão que vão deixar claro como a ideia foi bem feita e tinha que ser feita assim embora fosse errado eles acharem que haveria dois messias um sacerdote e um rei mas o próprio João preso no cárcere manda os dois visitantes dele no filme do canal do Macedo diz que foi Maria Madalena mas não foi foram dois discípulos que ele mandou és tu o messias ou ainda devemos esperar outro quer dizer o próprio João Batista profeta ainda acreditava segundo a crença da ordem de Melquisedeque que eram dois messias um messias da ordem de Davi da linha de Davi e outro messias da linha de Sadeque aí Jesus manda dizer a ele não sou eu sou eu eu sou rei profeta você me fez sacerdote lembra e por isso a grande dignidade de João Batista entre os homens entre os nascidos de homens eu vos afirmo nenhum é maior do que João entre os nascidos de mulher mas o menor no reino dos céus é maior do que ele porque nenhum é maior do que João porque ele me ungiu sacerdote diante de todo o povo eu vim ungido do céu pelo pai mas eu tinha que ser feito sacerdote diante dos homens porque Deus quis que o seu filho nascesse em carne vivesse como homem em tudo semelhante ao homem certo no pecado então ele tinha que ser sacerdote segundo uma ordem sacerdotal humana e essa ordem era a ordem de Melquisedeque que estava profetizado mil anos antes aplicado ao momento então não se esqueçam na hora em que Davi compôs aquele salmo estava acontecendo de fato a entronização de um pequeno rei que era Adonis Sadeque por isso o salmo diz tu és não se refere a Jesus depois Jesus vai se referir a ele próprio quer dizer essa é a interpretação superlativa do salmo mas como fato histórico o salmo diz a Adonis Sadeque tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque então era um sacerdote da ordem de Melquisedeque depois Jesus vai aplicar a ele próprio porque para sempre só quem podia ser era ele que era imortal muito bem ficamos aqui espero que vocês estejam entendendo como o plano de Deus é perfeito a lei do Senhor é perfeita o testemunho do Senhor é verdadeiro os caminhos do Senhor são retos então Davi fez tudo isso e é considerado santo porque tudo isso estava nos dispositivos do plano de Javé de Deus era preciso razões de Estado razões sobrenaturais senão o Messias da tribo de Judá não seria sacerdote não sendo sacerdote estava tudo perdido como ela queria celebrar a Santa Ceia se ele não era chefe de família e não era sacerdote ele tinha que ser o chefe de família e o sumo sacerdote casado com Madalena ele não era então não tinha família que a família dele eram os apóstolos que estavam ali mas não era família consanguínea então só era lícito ministrar o lugar o primeiro lugar na mesa da ceia a um chefe de família ou um sacerdote ele era sacerdote não era chefe de família vê como tudo se encaixa perfeitamente bem meus queridos então vejam o vídeo deem seu like inscrevam-se espero que estejam compreendendo porque aí há um nó que nós eu acho que desatamos mostramos com toda clareza como é que Davi cumpriu o projeto divino e Salomão complementou fazendo tudo como Deus tinha projetado de tal maneira que a esperança messiânica pudesse transcorrer durante mil anos de Davi até Jesus eles vão esperar pelo Messias rei sacerdote bem até a próxima deem seu like comentem e na próxima eu darei alguns detalhes sobre a vida de Davi e decodificarei o Salmo 110 ligando ele ao Salmo 2 até a próxima então o Salmo A CIDADE NO BRASIL